Muito cuidado este youtuber que vocês estão aqui a ver neste momento está com um vírus muito chato da gripe por isso afasta-te o metro do ecrã deixa o teu gosto e o teu favorito Como é que é pessoal daqui quem fala é o Dr. Master e estamos aqui para a primeira final do Mastercraft nas ilhas onde nós vamos escolher 3 pessoas do top 10 das ilhas ou seja mesmo que vocês estejam em primeiro lugar nas ilhas não serve de nada é o top 10 que conta isso é o que escolho se a ilha tem boas construções como é que está a ilha se não tem apenas paredes e árvores eu vou escolher tudo olá pessoas gripe quem és tu gripe és um gripe muito chato por isso eu vou-te tirar daqui pet raida como eu disse salvo-nos então escolher as ilhas olha eu tenho uma batata muito obrigado quem me deu a batata mas eu vou devolver e vou fazer então IS top a primeira ilha que nós vamos ver é do Pilotic PT vamos analisar a sua primeira ilha esta primeira ilha vamos lá ver não se esqueça somos só casilhas não pode ser só paredes e construções básicas etc convém que tem algumas coisas diferentes bem primeiro análise ele tem aqui um baú eu vou tentar não perder mais 2 minutos em cada ilha tem ali a sua farm já estive cá dentro também ele tem vários andares onde tem baús e companhia tem aqui assim a sua farm de melancias que deve render pacaraças tem aqui assim a sua sala isto não sei se há uma passagem secreta aqui costuma ser às vezes mas não não é what the fuck como é que ele fez isto como é que ele foi chamar com o contrário um pouquinho room já uma construção clássica de minecraft e é esta a ilha maior como vocês podem ter visto ela está no nível 587 é a ilha é a maior ilha de sempre no servidor acho que foi eu acho que deve ser a maior de sempre no servidor e cá em cima o que é que ele tem o que é que ele tem já confirmar e tens tudo ok eu já vi mais ou menos já conhecia a ilha vamos então para o segundo classificado vamos ali para a ilha do Tiago Neves não se esqueçam que isto aqui não é o primeiro ele não está a ganhar o primeiro nem o Tiago o segundo isto vai ser tudo analisado deixa-me ver as cenas do Tiago Neves deixa-me ver aqui Tiago Neves olha Tiago Neves vou ter que só partir-te isto aqui para poder passar depois eu construo-te isto aqui Tiago Neves a ilha do Tiago Neves vai até aqui em cima ele preenche na sua totalidade esta zona olha eu no cimo o que é que isto é aqui agora deixa-me ver rápido não quero perder assim mega 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 tempo não é nada essa baú os baús estão lá dentro humm deixa-me ver deixa-me tentar perceber que reio que ele construiu aqui é preciso fazer-me uma análise assim mais ou menos fechar-lhe sempre as coisas aqui humm mesas de encantamento mesas de encantamento sítios para dormir música que ele tem ali deixa-me ver humm baús do Tiago ah ok Tiago Neves ok isto é é a ceninha dele ele está a tocar uma música e tudo acabou o neito acabou o neito meu amigo como é que se desce mais pf como é que se desce deixa-me ver humm deixa-me descer à moda antiga ok fechar aqui humm está muito desnuda a casa está muito desnuda isto tem muitos blocos mas humm Tiago deixe-me convencer Tiago deixe-me convencer deixe-me convencer deixe-me convencer amigo é daquelas casas que tem muito bloco mas humm olha esta cama excelente meu está muito louco meu olha esta cama valeu por tudo ganhaste estou a brincar mas está está fixe gosto da cama gosto da cama humm ya deixa-me ver o que é que ele tem aqui aqui ele vai construir qualquer coisa possivelmente de futuro aqui é uma arena pvp possivelmente não sei não faço ideia humm já tive uma ideia já vi então duas ilhas vou então ver mais uma e a stop agora não estou a ligar mesmo os chat só que ele está concentrado nisto do Adelt TP Adelt o Adelt está cá vamos ver o Adelt o Adelt pessoal foi aquele que eu não vi todas mas aquelas que eu analisei foi o único que perdeu mesmo muito tempo a construir coisas sem aqui não há não há cá não há cá o Orlet parece-se para fazer copy pastes mas vejam aqui está muito 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 louco isto até parece que tinha ali uma cena pintada de preto mas não é depende da luz ou se fazer barra de aí fica mais luz e tudo para nós vermos estou a gostar a sério estou a gostar ele fez muito eu adorei estas construções parece até algo japonês ele tem aqui tipo umas casinhas tudo o que ele faz ele parece que tenta fazer em pixel art tenta fazer construção e agora cá em cima ele estava a fazer qualquer coisa deixa ver tem aqui mais umas casinhas sabe que ele já completou esta? não ainda não completou oi 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 e tem aqui umas coisinhas mas não estão fica por aqui mas eu dou muito valor a isto aqui muito valor mesmo a isto aqui aqui vamos então agora para ele do Brandless PT que está no nível 255 vamos ver aqui aqueles oh eu quero roubar isto ai eu roubei mesmo um bocado mas não saiu dali porque eu não preciso daquilo ok tem a sua classica farm tem uma forma de subir até lá em cima tem as suas vacas as suas ovelhas as olhas dele não saem daqui ah não estão presas naquele novo tipo não é novo tipo eu adoro usar aquela cena para como coisa como guarda oh aqui isto é a loja dele possivelmente deve ser aqui deve ser a loja dele ok temos aqui mini pixel olha duas pixel artzinhas de cabeça estou a gostar estou a gostar aqui ainda não deve ser tipo as casas deles era é as casas deles e tá e o que é que diz cá em cima master és super ok beijinho abraço ele não está no cérebro está no cérebro até está no cérebro sim senhora olá as action PT vamos ver aqui a tua ilha então vamos fazer aqui a análise das ilhas para ver quem é que vai ser o vencedor porque tens uma vaca aqui ok foste ao Nether buscar coisinhas ai agora te roubar também este roubar-te aqui este aqui e roubar-te e ai desculpa aqui e aqui ah desculpa ok cá em cima você tem o quê você tem um altar com coração olha pixel art pixel art e vocês também deem comece a dar já a opinião no comentários só quem merece só não ganhar está engraçado eu sinceramente estou a gostar não tem um nível muito grande é verdade não tem mega mega nível mas eu estou a gostar porque ele trabalhou mesmo ele trabalhou mesmo a CNS ele trabalhou mesmo de verdade deixa-me tentar saltar a casa dele novamente por aqui dá para saltar não dá para saltar nem vou saltar mas ele fez ele trabalhou estão a ver eu gosto disto eu dou valor a isto ele tem ali um bloco de diminuído no meio queria saber se isso tinha uma entrada é porque eu acho que ele se isolou completamente e não tem uma entrada uma batata uma batata aleatória só sentar até por aqui não eu não tenho uma entrada devias ter uma entrada amigo devias ter uma entrada é o Zation ok vamos a mais vamos a mais uma uma dozinha de casas temos agora a casa do Bruno Rodrigues 99 o que é isto? que plantação gigante de brócolos vermelhos God ah lá está ele deixa-me ver a tua zona ok tu ainda estás aqui a construir está-se um bocadinho difícil de chegar lá pessoal humm eu gostava que vocês tivessem apostado mais em pixel artes em construções de villas etc como eu pedi no vídeo porque era o seu objetivo esta aqui está pá será que está demasiado simples mesmo Douglas Gamer BR ok deixa-me ver como é que está a ilha dele deixa-me ver ok já tem demasiadas árvores para o meu gosto porque não se deve ter muita árvore para mim árvore ah mas ele tem este tronco aqui acho que eu não tinha falado isto de uma vez mas pronto ele está a construir ali tipo uma aldeiazinha onde ele vende os ítimos possivelmente ou umas cenas assim God é sério que ele fez isto? iiii está cheio o meu cheio cheio mas está engraçado digamos que pode estar engraçado tem ali os cogumelos na cerca acaba por ser uma farm de cogumelos aqui tem outra forma aqui tem outra humm mas resume-se um bocadinho a isto vamos agora para o DanKillerYT ver a ilha dele que está cheia de árvores pronto já perdeu não eu disse árvores não ilhas com muitas árvores não não me parece que ela deu-me logo aqui uma má reação isto tem muita árvore mas está engraçado a cena é essa ele vai mini contra as regras que era das árvores tem aqui umas olha-se algumas pixel artes diferentes mas é pá tem um bocado de árvore estas árvores dão logo muito bloco e é fácil de fazer olha andou feio a despir as ovelhas dele é pá pronto mas não está assim não está não está não está não está mesmo mal não está mal ainda esteja algumas árvores não sinto tantas mas pronto pode ser também o tipo de construção vamos agora para onde pôr neiderplace vamos ver o que é que ele tem aqui isto deve ser a loja dele humm tem um coraçãozinho tem aqui uma casa tem uma boa farm duas boas farms aqui meu aqui olha isto não é farm isto é para guardar isto aqui é que é farm isto aqui sim é farm tem uma boa farm até e deve ter aqui a casinha dele possivelmente já fiz um bloco de ouro humm tem assim aqui esses os galinhas chatos olha eu peguei um ovo desculpa está aí os ovos eixo eixo eu peguei tanto ovo de repente está aqui os teus ovos não queres para nada está aqui os teus ovos está aqui os teus ovos ok já vi mais este também e agora o Big Lula Lula deixa eu ver o Big Lula ele está a fazer um labirinto possivelmente é um labirinto parece-me a mim mas eu quero ver a toilha na totalidade Big Lula Big Lula tens aqui uma casinha muralha muralha um barquinho gostei está já com gostei acenda que eu gostei 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 desta parte do Big Lula ele está sozinho deixa eu ver Big Lula sim está a construir sozinho mas gostei é este tipo de coisas que eu queria pessoal é este tipo de coisas que eu queria e agora vou fazer a apreciação vou vou-me dar aqui 5 minutos para eu pensar em quem vai ou não ganhar bem pessoal eu admito que passei aqui muito tempo a pensar em qual das ilhas ia ser vencedora e acabei por atribuir também um quarto lugar ou seja vai haver um quarto prémio com um pequeno prémio só pá pela participação porque cumpriu aquilo que eu pedi apesar de não estar ainda algo muito complexo e eu vou-se já começar por esse quarto lugar esse quarto lugar é para o Big Lula TP Big Lula porque apesar da cena de ele não estar assim ainda muito muito avançada é o que eu queria eu queria casas eu queria construções por isso o Big Lula vai elevar 750 de dinheiro bom o quarto lugar já foi atribuído chegamos então ao terceiro lugar e como eu avisei sempre pessoal até no vídeo e a gente tem avisado ao longo do tempo ter número gigante de nível de ilha não é tudo não é fazer só uma construção com muitos blocos não significa que vai ganhar isto é um concurso de coisas eu sou o júri eu sou o único júri eu tenho que custar e em terceiro lugar ficou então o TP Thiago Neves 13 Thiago Neves 13 ficou em terceiro lugar eu depois falarei com ele o Big Lula o único não tinha hipótese era o 750 ou mais nada e eu escolhi o Thiago Neves porquê não é bem a cena que eu pedi mas ao mesmo tempo até é por isso ele vai levar o terceiro lugar ele fez um mundo dele num quadrado de folhas e ele vai então levar o terceiro lugar vai levar um VIP Zombie ou ele por acaso já é VIP ele é VIP Dragon mas eu posso lhe dar um código VIP Zombie se ele quiser ou então dou-lhe 1500 de dinheiro ele é que sabe ele é que escolhe eu depois falarei com ele em privado mas apá depois peçam quando entrarem aqui no servidor peçam às pessoas para visitar as suas ilhas Thiago Neves o terceiro classificado o quarto já está que não era previsto o terceiro também já está e agora o segundo o segundo que eu nunca tinha visitado a ilha e gostei bastante é o Zaytian Zaytian PT a sério gostei mesmo da ilha dele porque ele fez um mini mundo aqui tipo aqui parece que não está assim muito coisa mas se vocês começarem a subir tem a farmzinha depois vão ter uma surpresa também com uns bichos há pouco encontrei aqui uns bichos muito amudonhos tinha uns olha aqui tipo é tudo até o coelho ele tem ele tem tudo num sítio tão tão pequeno e coisa ainda por cima fez tipo fez construção com aquilo que eu queria também eu gostei juros eu gostei ele fez uma construção talvez possa se encontrar começar a encontrar nas pixel arts porque aqui o tamanho não interessa interessa ser algo que eu vejo e gosto vai mais ou menos dentro das minhas cenas é discutível os gostos de cada um mas como eu era o júri eu decidi talvez num futuro façamos com votações mesmo de vossas logo se vê logo se vê mas Zaytian vou em segundo lugar 2500 de coins ou então um VIP esqueleto ele escolhe eu depois falarei com ele já sabem que se apenas o primeiro o dono da ilha leva depois ele pode distribuir as coisas pelos outros membros mais uma ilha escolhida e agora sobra-nos o primeiro lugar ou seja apostava em quê? como eu disse mais blocos não é tudo e o primeiro lugar vai para o master não estou brincando vai para o Adelte Adelte venceu não pela quantidade pessoal what the fuck é que ele está a fazer? vai deixa-me tentar sair daqui não tanto pela quantidade pessoal mas sim pela qualidade porque fazer isto não é fácil e isto é feito à mão pessoal fazer estas coisas não é fácil e isto é feito à mão e ele começou a fazer isto antes do concurso das ilhas por isso é algo que ele já queria mesmo fazer eu espero bem que ele construiu isto que ele acaba de fazer isto mas a ilha dele este tipo de construções é aquilo que ele queria dar valor e que ele queria incentivar para fazer coisas destas e ele cumpriu apesar de já estar a fazer já era uma ideia dele ele continuou a cumprir e acho que pode ser daqui uma ilha muito 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 boa então os 3 mais 1 lugar atribuídos espero que vocês tenham gostado se toda a gente que participou aqui mas não ganhou nada pode participar já no próximo concurso que eu irei anunciar em breve e espero que vocês tenham gostado espero que vocês também concordem com algumas escolhas percebam que não interessa ter só o número de logs que se interessa sim ser algo que seja agradável aos olhos está bem só à vista e ao gosto neste caso do júri e pá deem vossas dicas está bem e preparem-se para o próximo concurso eu irei entregar os prémios aos vencedores os vencedores depois distribuíam o dinheiro aos prémios conforme que eram pelos outros participantes fiquem bem um grande gosto um grande favorito e até à próxima tchau